E aí gente, tudo bom com você? Mais uma vez aqui naquele nosso bate-papo de todas as semanas e hoje nós vamos voltar a falar de previsões 2023 e vamos falar de fases da lua, mas como aproveitar essas fases da lua para extrair o melhor delas. Nós falamos no nosso último vídeo que uma boa limpeza energética, um bom banho de limpeza energética, a gente sempre deve tentar pelo menos fazer uma lua minguante, porque a gente quer que mingue aquela energia negativa. Mas se a gente quer prosperidade, dinheiro, abundância, vida, amor, saúde, enfim, para ter, então a gente não quer que mingue, então a gente não quer que faça na lua minguante. Então nós vamos fazer da lua nova, se é para começar um novo emprego, novo relacionamento, novos projetos, se a gente quer que cresça o que a gente já tem numa lua crescente, ou se a gente quer trazer fartura, abundância, prosperidade, trazer uma magia da lua, vamos pegar uma lua cheia. Então essa aqui é uma limpeza que nós vamos fazer, mas para atrair a prosperidade, atrair a abundância, depois de você já ter feito aquela, que eu expliquei no último vídeo, corre lá, volta lá, com sete ervas, com sal grosso, para limpar. Primeiro você limpa a casa, depois você atrai energias positivas. Essa aqui, gente, eu já expliquei no último vídeo, só vou relembrar, você pode usar um turíbulo como esse, ó, para fazer limpeza, você compra já pronto, turíbulo, olha só, é igual aquele que os padres usam nas missas, não é? Para fazer as limpezas, certo? Você pode usar carvão, você pode usar cânfora, mas esse aqui eu vou te dar uma dica super simples, você vai pegar uma latinha, dessas de pêssego, de compota, vai fazer furos nela, vários furinhos, e você vai colocar um fio assim, ó, essa aqui é daqueles fios de luz, porque fica mais durinho, tá? Você vai fazer, essa aqui já está até manchadinha de tanto que a gente usa aqui em casa. Então, ó, você vai pegar carvão, primeiro você acende o fogão da sua casa, pega carvão, eu estou colocando aqui para não ficar uma sujeirada, gente, ó, então aqui, ó, pega um pedaço de carvão de churrasco mesmo, gente, todo mundo tem um pedacinho de carvão em casa, não é carvão especial, de naguile, não, é carvão mesmo, normal, tá? Só que essa aqui, gente, é para atrair prosperidade, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, olha, sementes de girassol, vai lá e compra na casa de produtos que vende comida para passarinho e tudo mais, e tem no mercado também, isso aqui eu comprei no mercado, ó, sementes de girassol, porque o girassol atrai prosperidade, coloca aqui, sempre espera, gente, o carvão encandecer, o que é encandecer? Ele vai ficar vermelhinho e vai ficar já saindo aquela fumacinha que está aqui, ó, então ele fica mais vermelhinho. Eu, para gravar o vídeo, já deixei esquentando um pouquinho, para a gente não atrasar muito, mas você liga e depois vai colocando, deixa ele ficar bem vermelhinho e encandecer. Então, sementinha de girassol, um punhadinho de açúcar mascavo para trazer o doçuro em sua vida, para trazer amor, quem que não quer amor na sua vida, canela em pó, para trazer dinheiro, abundância, prosperidade e coco ralado, que também vai atrair prosperidade. Tá? Olha só, gente, muito legal. E aí, como a gente está usando quatro, quatro essências aqui, então nós vamos colocar aqui um pouquinho também, eu até esqueci aqui no ladinho, você pode colocar um pouquinho aqui de... um pouquinho só, mas bem pouquinho de sal grosso. Ah, mas você não disse que é para atrair prosperidade? Mas justamente essa aqui nós vamos fazer, enquanto você já prospera, já atrai a prosperidade, você já vai limpando um pouco para quebrar qualquer bloqueio que possa ter com relação a essa prosperidade. Mas você viu que eu só pus um punhadinho, porque o objetivo agora não é limpeza, limpeza a gente já foi, é só porque daí dá cinco ervas e você pode aqui, ó, quando começar a fazer aquela fumaceira, olha só, que delícia, gente, cheirinho rostoso e você vai passando pela sua casa inteira, só que agora, atenção, você vai começar de fora para dentro, tá? Aqui você poderia colocar também folhinhas de louro, muito legal também, porque o louro atrai prosperidade, né? Então você pode, daí fica cinco também, o que não pode ficar número par, a gente sempre usa número ímpar, tá certo? Mas então aqui, ó, canela em pó, semente de gerassol, açúcar mascavo e coco ralado, tá? E uma, ó, só para quebrar o punhadinho de sal grosso, para quebrar, para tirar qualquer bloqueiozinho que tenha enquanto você faz, porque, entenda, essa aqui é depois daquela outra de limpeza, tá? Então você vai fazer pela casa inteira, só que você vai começar da porta de fora para dentro e você vai pedindo para que todos os anjos da casa, todos os mestres que protegem essa casa, tragam prosperidade, abundância, amor, alegria, saúde, tranquilidade, paz, tudo que você quer de bom, né? Para a sua casa. E aí você vai fazendo e vai pedindo e vai rezando para os santos que você acredita, para os anjos que você acredita, para as entidades que você acredita. Deus é o mesmo, não importa. O que importa é fazer com intenção e com muita fé. E aí você escolhe ou a lua nova, ou a lua crescente, ou uma lua cheia. Quer fazer no final do ano agora? Excelente! Eu, por exemplo, eu nunca termino meu ano sem fazer as duas limpezas, a de limpeza e a de prosperidade, porque eu já gosto de entrar o ano já tentando pelo menos fazer o meu ano o melhor de todos, tá? E se você quiser fazer, faça, senão você pode fazer em janeiro, fevereiro, março, abril, porque isso aqui não é só para fim de ano, é para a vida, para toda a vida, tá bom? Então se você gostou, anota aí essas dicas e faz, espalha para os amigos, porque quanto mais gente, bem melhor o nosso mundo fica, não é mesmo? Então nós vamos continuar, tem mais alguns vídeos vindo por aí de previsões, mas tudo isso aqui são dicas que eu preparei com muito carinho para ajudar você a ter o melhor ano de sua vida, e tenho certeza que vai ser. Até o nosso próximo encontro, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.